Aqui já tá nosso almocinho, gente, ó. Cortei um pouquinho de verdura, que sobrou que eu fiz uma carne de panela, então eu deixei um pouquinho de verdura pra colocar em cima do prato. Tem um macarrãozinho aqui temperado. Aqui tem a carninha que eu fiz de panela, gente, com aquelas gordurinhas que eu compro, aí a gente aproveita bem a carne. Aqui tem feijão, gente, que sobrou. Eu já esquentei. Aqui, como não pode faltar cuscuz, né, que sobrou, graças a Deus que o almocinho já tá pronto. Tem um restinho de café ali, já tá tudo pronto. Ali eu vou colocar o paninho aqui, porque... Pra não tá pegando mosca aí. Nosso almoço já tá tudo... Hoje, a primeira coisa que eu vi, gente, foi logo esse almoço, muito cedo. Gente, olha só como ficou bonitinho. Eu coloquei, né, aqui, é nosso enfeitinho de graminho, raminho, né, que chama. Eu acho linda essa corzinha verde. Coloquei o óleo aí e ficou um charmin tão bonitinho, hein? Ó, coloquei em cima da mesa. Eu achei lindo. Meninas, eu coloquei aqui meu almoço, vou almoçar logo. Que ainda eu vou ajeitar, organizar ali umas roupas. Colocar pra estender, colocar limão, gente. Coloquei verdura, macarrão, carne. Cozinha aqui é carne e feijão. Esse primeiro limão, que eu gosto de muito limão. Esse limão é cheio d'água. O Vitamin D'Agora A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher Se inscreva no canal. 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 Já vou aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e vou subir no canal. medir no canal. Se inscreva 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 no canal. Eu tirei dois pacotes desses do grande Com 16 unidades cada um E tirei Esse pacote pequeno Ai gente, é muito bom Porque já ajuda bastante E eu que não tenho preferência pro absorvente Tipo assim, eu não compro absorvente do bom Eu compro do que Qualquer um, gente, qualquer um Porque meu custo é pouquinho E só é 3 dias E só com 2 dias e meio já para Lá vem, lá vem Não pode ir mais uma geladeira aberta não Aí, meus amores Eu já tinha visto falar disso Por alto, tipo assim Se eu não tenho certeza razão Só que quem me orientou muito Foi uma pessoa que me segue Falou, Rose, vai lá Tenta receber Graças a Deus, muito grata porque ela me orientou Vai lá que é muito bom, porque já me ajuda, né E eu vou lá no Lá no postinho A gente pega uma testada de vacina de Luísa Para levar para a escola Que eles pedem fungência Uma testada de vacina e outro Enxergo de documento Gente É E Porque todo mundo eu fico levando a testada de vacina de Luísa para a escola Porque sempre que tem As campainas lá para tomar a vacina Vovó depois dá Tá bom? Você tá bom? Que vovó depois dá Aí meus amores Sempre que tem vacina lá Para tomar a vacina Ela não toma Eu já falei aqui no canal Que a Luísa não toma Só tomou uma vez A vacina não toma mais Eu já expliquei o motivo Que eu não dou mais a ela Tá bom? E Quando eu expliquei Gente Eu fui muito criticada Muito mesmo Pelo fato de eu não dar mais a vacina a Luísa Por mais que eu expliquei Os motivos Os sintomas que ela teve Por mais que Eu falei tudo E bem direitinho Para algumas pessoas aqui no canal As pessoas ainda me criticaram Falaram horrores Disseram que era Minha responsabilidade Só e tal Só que Teve até um comentário Que eu falei assim Eu falei assim Graças a Deus Que o teu filho Que tomou a vacina As pessoas falavam assim Ah meu filho tomou Não teve nada Ah meu filho Tomou Só teve uma febrinha Ah meu filho tomou Só teve esses Gente Graças a Deus Falei assim Graças a Deus Que só teve isso Porque Se Luísa tivesse tido só isso Quando ela tomou a vacina Eu daria normal Uma boa vacina a ela Mas ela não Só teve isso Então É Deixa a vovó falar Meu filho Que coisa feia Tá impedindo da vovó Falar aqui Hã Dá beijo Olhe Beijo Olhe É um beijo mais gostoso Mas é um beijo brigando Então meninas Como eu tava falando Se ela não tivesse tido Reações fortes Eu daria no amor Mas como ela teve Eu não dou E toda vida a escola pede Toda vida a escola Quando pede Conversa comigo Tá e tal E eu falei Que não dou Porque eu fiquei com medo Tá e tal e tal Então tô indo lá Não 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 deixa não gente A gente gravar Ele quer vir pro meus braços Que eu tô gravando Pra poder fazer esse show dele Aí Eu tô indo lá No postinho Que eu falei com a menina E ela mandou aula pra mim Lá na rua Falei Pode me pegar aqui Que a minha da vacina Ainda tá aqui Então já é quatro horas Lorena vai pegar a Luísa E eu vou lá Pegar esse atestado E amanhã eu levo pra escola Porque a escola Já já fechou Não vai dar tempo Deixar ainda hoje Né Mas é isso Vou colocar aqui no braço Vai dar braço Mas é o jeito Olha só gente Olha Lorena Ô Lorena Vem aqui pegar ele Gente ele vai dar um show Pra ir pra apontar a Lorena Ele vai dar um show Porque ele só quer viver Nos meus braços Quer tá dormindo Mas eu Todo mundo Como que eu vou cuidar Tudo aqui Eu vou pegar um cartão De vacina dela Porque Eu já separei Aqui Eu sou aqui na bolsa Pra poder ir lá Olha menina Peguei Vou fazer uma viagem Só gente Hoje foi bem corrido Pra mim Mas eu preciso ir lá logo E no outro aqui Olha só gente O choro dele Aí eu digo Meu filho Eu preciso resolver as coisas É que ele chora Ai Jesus E ontem a gente foi na rua Fumar no mercado E comprar uma madeja De ovos Gente Vocês acreditam que Olha o chorinho dele Ele não confia Quando eu vou na rua Que eu levar ele Se eu for entregar ele A Alexandro Ou se entregar a Lorena Ele não confia Ele não vai De jeito nenhum Chora Não vai Briga Que ele agora Pra entender Esse negócio Tá brigando Com o povo Ele fica com medo De eu deixar ele em casa Gente Eu já peguei Peguei meninas A declaração Ela até me orientou Que eu passasse no médico Pra pegar uma testada Diretamente com o médico Porque Sempre que Tem as renovações De vacina Lá na escola Tem É Praticamente direto É Eles vão sempre pedir Até porque Não faz nem 15 dias Que Eu tinha levado Uma documentação De xerx pra lá E dessa vez Pediram de novo Até comuniquei Lá no whatsapp É A pro Que eu já tinha levado Algumas documentações Já tinha levado Os que eles tinham pedido Mas Que realmente Eu relatei lá Sobre a vacina Não tinha levado É Como é O atestado Só tinha levado O ano passado Aí ela falou É porque Todos os anos Vai ter que pedir Eles vão ter que pedir Aí a menina Que me Ela me orientou Que eu passasse no médico A menina da vacina Tá Pra poder Coisar E ela me Explicou aqui O que ela tinha tomado O que ela tinha sido É A vacina faz Deixa eu ver Aqui Ela tinha tomado É Ela tomou A faz A faz É Um nome estranho Que lá teria Não sei o que Não sei o que Porque eu não posso Falar o nome aqui Pra não ser Coisa do vídeo Não sei o que Da vaca Sei lá Ai gente O nome é quase Quase isso Aí ela falou Que ela Até agora Não deu reação Ninguém Ninguém relatou Sobre essa reação Dela Porque ela era Bem mais fraca Só que a gente Fica com Com aquela coisa Na cabeça Que a gente Com medo de dar Tô passando aqui Do lado do trabalho De Alexandre Que já é Na mesma rua Vou até olhar Se ele já Já vai sair Porque já tá Na hora dele sair Gente Eu vim aqui No serviço De Alexandre Já tá Na hora dele ir Aí eu tava ali pertinho E passei por aqui Tão bonitinho aqui Já mostrei pra vocês Mas é muito bonito Aqui ó Tá faltando É só Aqui Tá faltando Só esse pedaço aqui Pra ele Colocar esse negócio Branco Que tem na parede E daqui Vai iniciar A pintura Aí pra poder Finalizar Ali gente É aqui Aqui vai ser um quarto Que tem Vai ter Porto de vrida Aqui E aí ó Aqui vai ter Uma ventilação Boa Viu Muito boa E bem Vai ser bem Arejado Aqui a escada Menina Vai botar Proteção Ele Eu vou finalizar O vídeo Aqui mesmo Porque Vou pra casa E eu vou Editar esse vídeo Já passou até Do horário De eu editar Mas Deus Quero que dê Tempo editar E Eu consigo ainda Postar ainda Pra vocês Hoje esse vídeo Tá bom Então fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser Até a próxima Obrigado.